E aí galera, olha quem que eu achei por aqui na Bike Expo Brasil, Capivara do Pedaleria, manda um salve pra galera aí Capivara. E aí pessoal do canal Dias, quase que a gente se conheceu né, ele representa a classe aqui, mas fica o convite pra vocês que a gente vai estar no Shimano Fest, com um stand bem legal pra receber todos vocês, então passa lá pra gente fazer umas bagunças, vocês vão participar das gincanas e a gente vai trocar ideia, espero vocês lá, valeu, massa galera, nós do canal também vai estar lá no Shimano Fest prestigiando o evento, junto com o nosso amigo aí, valeu, segue o vídeo. E aí galera, então aqui finalizando mais esse evento, no próximo evento aí, vamos estar juntos de novo no Shimano Fest, junto com toda a galera aí, fazendo mais vídeos pra vocês, trazendo novidades. Esse foi o encerramento do nosso vídeo, com esse recado do nosso amigo Edu Capivara aí, é isso aí galera, falou, valeu, até o próximo vídeo. Tchau.